Muito bem pessoal, então as visitas foram embora, então agora vou poder continuar essas videoaulas. Então, deixa eu me sintonizar aqui, o que eu estava fazendo ainda, tá ok. Certo, bom, então o que nós vamos fazer? Ah sim, a gente já colocou esses outros aqui, a gente tem que fazer funcionar então a cor de frente dos campos, que seria essa cor de frente aqui. Vamos fazer um de cada vez? Vamos fazer funcionar então aqui agora a cor de frente dos campos, tá ok. Então a mesma coisa que foi feito para os demais, vamos fazer para a cor de frente aqui dos campos, tá ok. Então vamos lá, vamos descer aqui embaixo, aqui ó, cor de frente, olha aqui ó, veja que nós temos um método cor frente labels. Então vamos dar o nome de cor frente, vamos selecionar isso aqui tudo, tá. Aliás, acho que vou selecionar só um, deixa eu ver aqui, vou selecionar só um deles, ctrl c, então vou botar aqui cor frente, o nome disso aqui, o nome disso aqui então vai ser cor frente textfields, text, textfields demonstrativos, cor frente textfields demonstrativos, então agora o que a gente vai colocar aqui, então aqui seria c, se a minha variável cor frente textfields for igual a head, certo, então agora aqui o tf, né, recebe o vermelho, certo, a cor vermelha, muito bem, agora é o seguinte, deixa eu ver o teu conheirinho aqui, por que que eu tô com esse conheirinho aqui, deixa eu ver aqui, iguais com tipos incompatíveis, deixa eu ver aqui, não é cb, é só cor frente, aí agora sim, se não, né, else, vamos selecionar isso aqui, ctrl c, ctrl c, isso aqui vai ficar muito bom gente, se a cor frente for blue, então vai receber aqui blue e assim por diante, tá, tá, então vamos selecionar aqui para todos eles, ctrl c, tá, aqui, aqui, aqui e aqui, são mais quatro, né, então vamos ver aqui, se for blue, deixa eu ver se for blue e tá aqui, se for yellow, né, então a gente passa para receber aqui o yellow, ctrl c, ctrl c, claro que quem já sabe isso aqui tá tranquilo, pode até passar adiante essa videoaula, só que eu faço questão de colocar, tá, por que como prometido, então, é a gente ter a videoaula assim de todo o projeto, se não amanhã depois, ah, mas tu fez lá umas partes que tu não mostrando na videoaula, essa é o sem vergonha, então vamos evitar esses, vamos evitar isso aí, já vamos fazer ele completinho, tá ok? ninguém vai poder reclamar de nada, pode ter reclamado de muita videoaula, mas não de que tenha faltado alguma coisa, se for black, então, ctrl c, ctrl v, 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 ctrl v. ctrl v, 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 c vezes as variáveis cor de frente textfields por default é black também né por default ela é black por default a cor de frente dos textfields é black agora temos que ver aqui aonde a ação que ocorre quando a gente clica aqui aqui ó se a cor de frente agora a gente vai ter que fazer aqui o seguinte ó agora se a ação o e ponto get search ocorreu ocorreu no meu combo box de cor de frente do textfields se houve essa ação aqui dentro então a gente vai ter que a gente vai ter que vir aqui e agora aqui dentro verificar qual cor que foi que foi escolhido certo então se no meu combo box de cor de frente de textfields for igual ou seja for equals a se for igual a vermelho certo então o que nós vamos fazer a gente vai dizer que a minha variável é cor cor de frente dos textfields vai receber então é red ok então assim agora a gente vai ter que fazer para todos os os outros aqui ó ctrl c ctrl v se for verde então vai receber o green e agora vamos fazer para todos os demais aqui usando o else ctrl v se for amarelo então vai variar vai ser ver yellow agora se for azul vai receber então blue vai receber então blue se for preto preto vai receber black e por último se for vermelho verde amarelo azul as for branco se for branco vai receber então white ok e aí por fim a gente tem que chamar aquele método lá que é o método vamos ver bom da flor é e vc ver gera cor era cor frente geram leigos gera mas como é que nome porque liderou gera cor frente de leigos ou é que não é de que agora já não lembro mais eu vi aqui há cor frente leivos demonstrativos E aqui o outro chama-se CoreFrenteTextFieldsDemonstrativos Ah, sim, então tudo bem Deixa eu subir lá em cima CoreFrenteTextFieldsDemonstrativos Certo, então Aqui eu vou chamar CoreFrente CoreFrenteTextFieldsDemonstrativos Opa, A sim que não é CB Aqui, né Aqui é só cor Core da frente O cachorro começou a coar de novo Eu espero que não tenha chegado de novo Tá, muito bem Vamos testar a nossa aplicação, então Vamos ver se já vai funcionar isso daqui Tá ficando bacana isso aqui, né gente Tô ficando tão orgulhoso Tá, ajustes Core da frente Azul, por exemplo Core da frente dos campos Amarelo Opa É, não deu Fiquei ver lá porque que não deu Bom, próximo vídeo de aula continua Um abraço, tchau